O antissemitismo é um preconceito concentrado contra qualquer pessoa da origem semita. O que inclui o preconceito contra judeus, ciganos, árabes e etc. Foi criado no final do século XIX na Alemanha. Há um filme criado nessa época com a propaganda nazista a favor ao antissemitismo chamado O Eterno Judeu. Que foi um documentário em longa metragem. Foram impressos milhares de cartazes e fixados em várias cidades. Para divulgar o documentário cinematográfico produzido pelo próprio governo nazista. E realizado para disseminar uma ideia do judeu como inimigo da sociedade alemã. E no vício a ela. No cartazes foram colocadas pessoas com estereótipos judíacos. O holocausto foi um massacre cometido pelos nazistas no período da segunda guerra mundial. Em que mataram judeus e outros tipos de pessoas que eles consideravam inferiores. Mas os judeus eram os alvos principais desse ataque. O holocausto foi arquitetado por dois membros do partido nazista. A ideia principal de Hitler era matar os judeus depois da segunda guerra mundial. Mas foi influenciado pelos dois membros nazistas a matar os judeus que não queriam trabalhar durante a guerra. As primeiras ideias de exterminar os judeus eram matar eles de fome ou metragar eles. Porém ambas não deram certo e Hitler acabou optando por campos de concentração. Onde forçavam eles a trabalharem até morrerem. Ou campos de extermínio onde matavam eles nas câmeras de gás. O maior símbolo do holocausto foi o campo de concentração chamado Alcheví.